olá seja bem vindo a mais um vídeo no canal nesse vídeo vou mostrar você como é que você pode fazer uma página dinâmica uma página de produto uma página seja o que for que você queira mostrar especificar é com mais detalhes algo sobre sobre algum produto é eu fiz essa página para exemplificar o que eu estou falando é o que vamos ver no vídeo de hoje é isso aqui você vai ter uma página com vários produtos e você é o selecionar uma ela vai mostrar exatamente o conteúdo específico daquela naquele produto e se você ainda não inscrito no canal se inscreve no canal agora dá aquele joinha ativo sininho porque estarei sempre aqui toda segunda quarta sexta estarei trazendo mais vídeos para vocês beleza vamos ouvir o e aí é bom é só para começar você vai criar a página uma página nesse messe primeiro primeiro de tudo que você vai criar é o seu banco de dados quer que você vai exibir beleza Vou criar aqui Produtos 2 Você cria aqui novo tipo Produtos 2 O que é que esse produto tem? O produto pode ter Tem um nome Beleza, ele é de tipo texto Ele tem um valor Vamos colocar como número Porque Posteriormente no seu aplicativo Ele vai fazer Algum cálculo Então tem que ser tipo número Uma descrição Descrição É texto Você pode criar O que é foto Não é isso? Uma foto do produto Você pode adicionar uma lista também Você pode fazer uma lista de fotos e exibi-la Mas eu vou criar aqui só a foto mesmo Foto, valor Você pode botar um valor promocional Valor promo Que é um número também Que agora você pode Bom, eu acho que acredito que isso aqui já dá para exemplificar bem Vamos para aqui para o design Agora O que você vai fazer? Você vai criar Você vai criar um grupo repetidor Beleza? Você vai criar um grupo repetidor Você vai mudar as propriedades do grupo repetidor Esse grupo repetidor vai exibir o que ele vai exibir? Ele vai exibir os produtos que você acabou de criar no banco de dados Qual a fonte de dados? Você vai ver aqui Do Assist4 Os produtos que você criou Tá ok? Eu criei ali naquele exemplo Com Uma rolagem na horizontal Vamos fazer do mesmo jeito Vamos colocar aqui duas colunas Beleza Vamos aumentar aqui um pouquinho Aqui Agora Vamos remover Eu não quero Não quero que mostre Essa linha A divisória Separado o nome E vamos voltar para alongar Até os 100% Ok, tudo bem Próximo passo Vamos criar Onde Irão mostrar os dados Do seu Produto Aqui está Você criou a imagem A imagem vai ser uma imagem dinâmica Que você vai buscar do banco de dados Tá ok? Corrência é os produtos 2 Que é o nome E os produtos 2 É o que eu criei lá no banco de dados Beleza? Foto Procedure with Mijics Você coloca aqui Resize to fit the dimension By cropping Beleza? Eu Costumo botar Ajustar com A altura do elemento Ok? Isso aí é uma coisa de testar Cada um vai Você vai ajustar do jeito Que você achar Que fica melhor Tá ok? Bem Agora Você vai puxar aqui Vamos botar um texto Texto dinâmico Texto dinâmico também Grand Cells Produtos Nome Vamos mudar o estilo Você remove o estilo ali Agora você pode selecionar a fonte que você quiser Essas fontes Desculpa Você pode escolher qualquer fonte que você quiser Eu vou escolher a Poplix Vou colocar um pouco maior Você O seu nome do produto Beleza? Agora você pode vir aqui Segurando o botão Control E arrasta o O item Ele duplica Beleza? Eu vou retirar esse aqui Colocar 16 Esse aqui agora vai ser O produto da célula atual Descrição Beleza? Eu vou fazer um pouco mais rápido agora Aqui eu vou criar só um botão mesmo Limpar Botão direito Limpar Pronto Vou colocar aqui Ver produto Que eu vou colocar no centro Centralizar esse botão Vou diminuir ele Colocar no centro da tela Ok? Vou colocar o texto no centro não Vou colocar só a borda Borda sólida D6, D6, D6 É uma borda bem Clarinha Vamos dar uma olhada Vamos lá agora para Data Vem em app data Vamos em produtos 2 Beleza? Agora você vai entrar diretamente Eu vou criar diretamente no banco de dados Mas quando você cria um aplicativo Mas quando você cria um aplicativo É sempre prudente É sempre bom você criar uma parte administrativa Para facilitar a adição de novos produtos Entendeu? Mas eu vou adicionar por aqui mesmo pelo banco de dados Upload Vamos Vamos colocar esse Esse mesmo rapaz aqui Vamos colocar aqui Valor 300 Nome Mizuno Wave Mizuno Wave Valor promissional 200 reais Descrição 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 Geralmente eu pego no Moço Y Não estou aberto aqui agora no momento Mas vou digitar qualquer coisa aqui Só para aparecer Tá ok? Pronto Já temos um produto criado Ele já vai aparecer aqui Na tela Pronto Tá criado aqui na tela Beleza Agora o seguinte Próximo passo É você criar a página de resultados Beleza Vai vir Nova página Produtos 2 Results Vou botar a clone dela Só para pegar o Cabeçalho ali Produtos 2 Cadê produtos 2 Produtos 2 Produtos 2 Ok Vamos apagar isso aqui O que é isso aqui? Ah certo Tá ok Vamos escrobar Vou apagar ele também Tá ok Agora Nessa página de resultados Você vai clicar nela duas vezes Vai abrir as propriedades dela Dentro do tipo de conteúdo Você irá colocar Produtos 2 Que é o produto que você criou Tá ok Próximo passo Aqui agora fica bem mais fácil Você pode puxar o que você quiser Do produto que você criou Corrente page pedido Nome Eu vou remover o estilo Vamos colocar um Não vou entrar em muitos detalhes De design Esse é um assunto Para um novo vídeo Tá ok Vamos lá Para a imagem Vamos colocar essa imagem aqui Imagem dinâmica também Page produto Foto Processada com images Redimensionar ela Beleza Vamos colocar aqui Vamos só dar uma enjeitadinha Descrição Você bota aqui O valor O valor Você pode até formatar Formato aliás Moeda Beleza Duas casas decimais Vígula Separado de mil Ponto E a moeda Reais Fecha Pronto Agora Vamos ver O que acontece Assim que Ah Opa Você tem que voltar Lá novamente Para a página Página produtos Você vai criar agora uma ação Eu gosto Geralmente quando eu faço produto Eu faço sempre Um card Eu gosto de agrupar todos os elementos Você cria um card assim E você bota nele todos Você pode botar só a ação No botão Ou no card inteiro Eu prefiro no card inteiro Você vai vir Foi um pouco rápido Não sei Você vai vir em editar Workflow Vou clicar aqui Navigation Go to page A página de destino É a página que você criou Página 2 Results E você precisa enviar Os dados Quais são os dados? Os dados da célula atual A célula que você clicou Tá ok? Então vamos atualizar E vamos ver novamente Pronto Ela já é clicável Tá vendo? Ao clicar Ela já exibe O produto Vamos criar um novo produto Para você ver a diferença Aqui realmente ela Dá uma nova entrada Vamos lá Vou pegar esse azulzão aqui Nome Mizuno Valor R$100 R$300 Valor promocional E valor Descrição Eu vou pegar aqui Do No som Y Vai ficar Mais apresentável Vamos lá Descrição Pronto Criar Criado Já temos Temos dois produtos Vamos voltar aqui na página Vou dar uma ajeitada Nessa foto ali Para não ficar daquele jeito Resquei Pronto Pronto Vamos atualizar Bom Então ao clicar na célula Do produto Ele leva todos os dados Desse produto Para outra página Beleza? Simples assim Vamos testar novamente Clicou aqui No produto Ele traz informações do produto O nome Descrição O valor Foto Beleza? Foi assim Que eu criei Essa página Ela possui Mais elementos Com certeza Tem alguns efeitos Que eu coloquei Aqui nela Para ficar bem Dessa forma Com esse efeito Gravidade zero Acho que ficou bacana Né galera? Vamos dar uma olhada Só clicar em mais um Aqui Para você ver Olha que bacana Que fica Então é isso galera Mais uma vez Peço Se gostou desse vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho Dá aquela curtida Isso ajuda muito O crescimento do canal E eu fico sabendo Que vocês estão gostando Do conteúdo Beleza? Então é isso galera Valeu Quarta-feira Tchau 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 Tchau